Música Já de volta com Tambaú Imóveis e Negócios e vamos de informação no minuto 5 Com o nosso amigo Lucas Santiago que já está aqui Bom dia Lucas, bom sábado pra você Quem é que temos de novidade nesse sábado Lucas? Bom dia Hugo, bom dia pra você que está nos assistindo A gente começa infelizmente com uma notícia bem triste O governador da Paraíba, João Azevedo, usou as redes sociais pra lamentar a morte da cantora Marília Mendonça A artista faleceu na tarde dessa sexta-feira durante a queda do avião Em que seguia com a equipe pra cidade de Caratinga, em Minas Gerais João tweetou o seguinte, abre aspas A morte de Marília Mendonça, uma jovem talentosa que transmitia tanta alegria por meio da sua música É algo que nos choca e nos faz encarar de uma forma muito dura Que a vida é realmente o que importa, escreveu Meus sentimentos à família, em especial ao seu pequeno filho, aos amigos e fãs Meus sentimentos também às famílias dos quatro outros ocupantes envolvidos no acidente Que Deus possa confortar a todos, finalizou Durante a carreira, o Marília Mendonça, com essa carreira de sucesso, né Manteve uma relação aí de muito carinho aqui com a Paraíba Em 2017, durante a festa do maior São João do Mundo, em Campina Grande A cantora anunciou a doação de 100 mil reais para a instituição São Vicente de Paula Que cuida de idosos na cidade E por causa da atitude, recebeu até o título de cidadã campinense Concedido pela Câmara Municipal de Campina Grande Já em 2018, a cantora caminhou pelo centro daqui da cidade de João Pessoa Fazendo uma panfletagem e convidando a população pessoense Para um show gratuito, além do Ponto Sem Réis Na ocasião, foi gravada a música Mil Emprestado Que fez parte de um DVD do projeto Todos os Cantos Já em 2019, ela se apresentou num festival musical aqui de verão Na cidade de Cabedelo E em 2020, no início da pandemia Anunciou a doação de 50 mil reais para o HU O Hospital Universitário de João Pessoa Devido à situação da pandemia mesmo Para a compra de kits de diagnóstico rápido contra o coronavírus Então assim, foi um destaque do Portal T5 Está na manchete Infelizmente a gente tem que falar sobre esse assunto Porque mexeu com o Brasil inteiro, né? Foi inesperado E tem essa relação aí da cantora aqui com o nosso estado Passou por aqui e a gente só deseja mesmo Teve alguns relacionamentos, amigos, muitos amigos aqui, né? E uma perda para o Brasil e não só, no caso dela A família também e todos os outros envolvidos aí nesse trágico acidente Inclusive o Povo na TV, o programa mais tarde vai trazer aí uma cobertura completa Com mais informações, com inclusive artistas daqui da Paraíba Que também sentiram aí essa perda E ó, a Prefeitura de João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19 Imunizando com a primeira dose, adolescentes a partir de 12 anos A segunda dose é destinada a pessoas que receberam a D1 da Coronavac A mais de 28 dias e a AstraZeneca e Pfizer a 90 dias Já a D3 é aplicada em quem tem mais de 60 anos Imunos suprimidos e trabalhadores da saúde Todos os públicos devem realizar o agendamento E não esquecer os documentos necessários para a comprovação Tem ginásio funcionando até as 12 horas, Hugo Tem também drive até as 3, o que não pode é deixar de completar esse esquema vacinal, né? Lucas, muito obrigado pela participação Importantes informações que continuam lá no T5, né? Quem puder, vai lá, acessa para acompanhar todos esses detalhes Da questão de Marília, da vacinação e muitas outras notícias Que são importantes nesse sábado, obrigado Exatamente, e os documentos, inclusive, estão lá detalhados Os locais de vacinação Para você ficar atento, é só ir lá no Portal T5 Portal T5, a informação no seu tempo Muito obrigado, Lucas Obrigado, Lucas Obrigado, Lucas